Olá! A gente vai começar agora nosso dia de filmagem para o lançamento da próxima campanha da Caedu que tá tudo muito lindo vocês vão amar as peças então para assistir tudo com a gente só cola em mim beijo é tá achando que o mais fácil né não Olá pessoal eu sou Tasseli Alcolea e eu tô aqui acompanhando os bastidores da coleção de dia das mães da Caedu e eu tô simplesmente apaixonada eu gosto muito da marca já faz parte do meu dia a sempre e é isso eu espero que vocês também gostem um beijo e tchau Vem pra cá vem cá vem cá Edu 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 Eu espero que fique tudo muito bonito para que as pessoas quando olhem é achem que aquela roupa pode ser uma roupa incrível para ir num lugar incrível viver momentos incríveis porque a vibe da vida é ser feliz Vem pra cá vem cá vem cá Edu Vem pra cá vem cá vem cá Edu E aí E aí E aí E aí E aí